Bom, Bruno, os equipamentos eletrônicos têm facilitado a vida e diminuído também o espaço do qual tu precisa para trabalhar. Isso já é bem sabido da galera, mas uma das possibilidades que ele tem oferecido agora é também a questão da mobilidade, né, cara? Então é nesse sentido que tu produz as tuas músicas também, cara? Sim, a questão de tu poder produzir num dispositivo ou um iPhone, um iPad, te traz muito mais benefício em relação a tu poder fazer tudo dentro daquele dispositivo, tu poder compor, tu poder gravar e tu poder divulgar diretamente através dali. Cara, imprescindível não é, mas é a questão dele te facilitar muito, né? Às vezes ao invés de tu levar uma caixa cheia de equipamentos, alguma coisa, ou muito mais hardware, tu pode substituir tudo levando num simples iPad. Tá utilizando todos esses equipamentos pra produzir o teu som, que é um som original, tu trabalhando sozinho, isso? É, eu tenho até uma certa dificuldade em trabalhar com um bando assim, né, e tal, opiniões e tudo, então acabei fazendo um selo eu mesmo, daí pra lançar as minhas coisas sem ter nada preso, assim, a ninguém, a gravadora ou opiniões e tal, então eu tô fazendo bem o que eu quero mesmo. Low State, esse selo, então Low State seria um estado mais tranquilo, assim, que é o... pra que todo som é voltado. A gente trabalha com DJ set e estamos começando a produzir agora algumas coisas, eu em parceria com alguns amigos, assim. Então ele trabalha em todos os estilos de música eletrônica que não são voltados pra pista. Tipo, lounge, reggae dub, glitch hop, uma infinidade de coisas que são, que tem um caráter mais tranquilo o som. Tchau. Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto